E aí, galera! Gordinho na área trazendo mais um vídeo para você. Hoje, gente, aquela receita deliciosa, aquela receita clássica, que é o pastel de feira. Então, roda a vinheta! A história da nossa receita de hoje, o pastel, ele veio da Ásia. Isso mesmo. Então, eles ficam entre a guioza e o rolinho primavera. Japão e China. Então, não sabe qual que veio primeiro e de onde que veio. Mas eles, chegando aqui no Brasil, eles trouxeram, sabe? E montaram pastelarias. E hoje, né? Brasil e mundo inteiro tem a lanchonete. E é gostoso, né, gente? Quando a gente passa em frente à lanchonete, aquele cheiro de pastel. Hum, o gordinho aqui não resiste, gente. É uma delícia o pastel. E a gente vai aprender a fazer uma massa deliciosa e muito fácil de fazer. Então, vamos para os nossos ingredientes. O gordinho na área, ele está no Instagram. Isso mesmo, arroba gordinho na área. Vá lá e seja o nosso seguidor. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo. Uma xícara de água morda. Duas colheres de sopa de óleo. Duas colheres de sopa de cachaça. Uma colher de sobremesa de sal. E uma pitada de açúcar. Lembrando a todos que a nossa xícara, ela mede 240 ml. A cachaça, gente, ela sim, não altera o sabor, ela vai evaporar. Mas se você quiser substituir pelo vinagre, também pode substituir. A água precisa ser água morna, tá, gente? E a farinha de trigo é sem fermento. O gordinho na área, ele está no Facebook. Vá lá e curta a nossa página. Para começar a nossa massa, em uma bacia ou um bowl, nós vamos colocar a farinha de trigo. Aqui eu vou abrir um buraco no centro. E vou agora agregar o açúcar. O sal. A cachaça. E o óleo. E agora nós vamos começar colocando a água. E aos poucos, tá, gente? Aí a gente vai mexendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Rapidamente ela já mistura. E a quantidade, gente, olha, foi exato. Olha como ficou essa massa. Ainda temos que sovar pelo menos 5 minutos. Depois de 5 minutos que eu fiquei sovando, olha que massa bonita, como que ela ficou. E agora nós vamos deixar descansando 30 minutos na geladeira. Aí eu vou colocar um plástico. E assim que os 30 minutos passarem, aí eu volto com você. Aqui eu vou fazer tradicional de carne mesmo. Eu tenho 300 gramas de carne. E ela foi refogada. Tem azeitona, cheiro verde. E aqui, na nossa casa, o pessoal gosta de batatinha no meio. Não é para render, não. É porque a carne, gente, fica mais úmida com a batatinha. Então ela foi cortada em cubinhos bem pequenininhos. E a carne fica mais úmida, né? Dá um sabor. É costume nosso mesmo. Aí eu vou abrir primeiro no rolo para vocês verem. Vou pegar um pedaço da massa. Olha que massa bonita. Gente, vocês precisam de ter um pouco de farinha de trigo de reserva, tá? Porque massa de pastel e umidade não combinam. Então sempre tem farinha de trigo, porque a massa precisa de estar bem sequinho. Então eu vou abrir com o rolo para vocês verem. Que massa espetacular. Dá para abrir com o rolo, com uma garrafa, o que vocês tiverem em casa. Pode improvisar, tá? De preferência, um espaço maior. Aí vocês colocam farinha na bancada ou na mesa. Onde vocês forem trabalhar. A massa bem fininha, viu gente? Olha que massa boa. Mesmo com o rolo, a gente consegue fazer. E aí Olha que massa excelente. Boa. Olha a espessura. Então agora eu vou pegar aqui com a carne. Vou fazer tradicional meia lua, viu gente? E depois vou fazer aquele pastel de feira, quadrado, né? Como todo mundo. Aí coloquei a carne. Vem com a outra parte. Faz assim. Acomoda. Em volta. Aperta bem. Se vocês tiverem uma carretilha, aí fica mais fácil de trabalhar. Que ela já corta e já fecha ao mesmo tempo. Olha como que fica. E agora com a ajuda de um cilindro, eu vou abrir essa massa. E a medida que eu for passando, gente, eu vou diminuindo, tá? A espessura aqui. Até ela ficar ao ponto que eu quero. Aí vocês vão, né? Passando farinha. Muito importante. Ficou uma espessura ótima. Muito boa. Aí pessoal, com esse cilindro, eu comecei do zero e fui até o número cinco. Que eu acho que fica com uma espessura boa. Então agora nós vamos colocar a carne. Vocês podem colocar a quantidade que vocês acharem melhor. Vou fazer aqui mais espalhado, que aí vocês vão ver melhor, né? Aí aqui a gente junta. Cobre toda a carne. E com a ajuda da mão. A gente vai fazendo assim. Se você não tiver a carretilha, você pode usar uma basilinha, um potinho que você tiver. Corta muito bem. E essa massa fica ótima, gente. E com a ajuda de um garfo, aí você pode vir e acabar de fechar. Olha como que fica. Vou fechar os outros também. Agora que eu vou acertar. Aqui eu vou fazer aqui de quadrado. Aqui é só pressionar, viu gente? Não tem nenhum segredo. Tem gente que às vezes gosta de passar água, né? Se quiser pode passar. Aqui se você pode ir com garfo. Se você quiser marcar com garfo. Ou se quiser pode vir com a carretilha. E marcar com a carretilha. Aí está aqui o nosso pastel de feira. Aí eu vou fazer com os demais e eu volto com você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera Gordinho na área de volta com você Olha como ficaram os nossos pastéis Gente E a casa, aquele cheiro de pastel A gente lembra feira, né gente Mas assim, tem um cheiro delicioso E essa massa, gente, ela rendeu 35 pastéis Pastéis, né, de um tamanho grande Eu fiz tamanho de feira e fiz menores também Mas dependendo, dá mais de 50, entendeu? Rende bastante, muito fácil Você viu que até com rolo dá pra fazer Fica assim, maravilhoso Eu tô conversando muito e eu já quero experimentar Eu vou pegar aqui um pastel de feira Esse grandão Olha que massa, né gente Como que fica Olha aqui Olha o creque-creque Olha como que fica Que massa deliciosa E o gordinho já tá tendo pra experimentar Gente, porque Falar com você Pastelho e gordinho combina demais Gente, só faltou um caldo de cana Pra completar isso aqui Porque o resto Muito Ó Nada maravilhoso Olha Gente, essa massa fica ótima Muito, muito Hum Olha Hum Espero que você tenha gostado da nossa receita Muito obrigado por estar conosco Você que tá chegando agora Seja bem-vindo Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Que você será avisado Toda vez que postarmos um vídeo novo E o joinha, né gente Se você puder, né Deixa ele azulzinho pra gente Deixe o like Que é muito importante E ajuda bastante o nosso canal Na descrição do vídeo Vai estar Todos os ingredientes E as quantidades, né Pra você Nos comentários Deixe o seu comentário A sua dúvida E o seu elogio Que nós vamos responder com muito carinho E agora Aquela hora de muita alegria É a hora do abraço do Gordinho Você que deixa o seu nome Cidade e Estado E o Gordinho Manda um abraço Com muito carinho Vamos lá Maria Gorete Juiz de Fora Minas Gerais Conterrânea Nossa Um abraço pra você E pra toda juiz de fora Fran Venda Nova Do Imigrante Espírito Santo Um abraço pra você E pra todo Espírito Santo Maria do Rosário Rio de Janeiro Rio de Janeiro Capital Um grande abraço Pra você E pra todo Rio de Janeiro Maria Geralda BH Minas Gerais Muito obrigado Conterrânea Nossa Que acompanha sempre Nosso canal Um grande abraço Pra você Luzia Curte Mococa São Paulo Gente Um abração Muito obrigado O pessoal de São Paulo Participando bastante Um grande abraço Do Gordinho Rita Lima Guamambi Bahia Um abraço Pra vocês Pra toda Bahia Os baianos O pessoal Sempre acolhedor Um grande abraço Do Gordinho E Fernando Alves Uberlândia Minas Gerais Um abração Pra você Muito obrigado Pra você E pra toda Minas Gerais E o Gordinho Na área Ele vai ficando Por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau Tchau Tchau